Netinho Viana Saca só o swing do Netinho Siga ele no Instagram E vamos para o vídeo Olha o que é praga com o seu amor Foi assim, terminou o protestado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só fui eu quem terminou E ficou na cara Não espero seguir minha vida Até ela começar Seguir a dela E do meio profundo E a hora que ela tava Cada um pro seu lado Eu implorei para voltar E eu implorei para voltar E eu fiz que eu não sei o que é E implorei para voltar Eu implorei para voltar Se não preso na sua vida Até a hora que ela me sobe Eu te queimo a missão Música 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 Música